O anfiteatro da Unifase foi palco de muitas emoções na cerimônia de posse do novo diretor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. A solenidade marcou a despedida do professor e pediatra Paulo César Guimarães. Ele esteve à frente da FMP durante 14 anos. Foi um período muito bonito, porque foi um período que eu fiquei aqui na Faculdade de Medicina de Petrópolis e realmente tudo o que eu pensava em fazer, eu fiz. Então eu acho que isso é um ponto, ou então vários pontos, extremamente positivos. Então eu acho que desde que eu cheguei aqui, obviamente eu cheguei uma criança ou quase uma criança, e o processo foi se desenvolvendo. Comprometimento e coragem para enfrentar desafios são legados deixados por PC, como é carinhosamente conhecido. O bom humor é utilizado até quando o assunto é aposentadoria e descanso. Olha, o descansar, eu não descanso muito não. Em meio às mudanças vivenciadas no centro universitário, a reitora Maria Isabel de Saerpe de Resende Chaves definiu o momento que alia gratidão e renovação. Agradecimento ao professor Paulo César Guimarães pelos 14 anos à frente como diretor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Ele que foi ex-aluno, professor e diretor. Deixou um legado de muita lealdade, muita empatia, muita coragem, muito otimismo, muito companheirismo, muita força e muito orgulho de pertencer a essa nossa instituição e de representá-la sempre. E chegada do professor Álvaro Veiga, também pediatra, que tem uma trajetória de 36 anos na docência na nossa instituição e que traz esse novo frescor, essa nova energia para que a gente possa trabalhar voltado para a formação ainda de maior excelência, maior qualidade dos médicos para o Brasil. Álvaro Veiga une as experiências da assistência e da docência. Em sua trajetória, assumiu cargos desafiadores, como a gestão do Hospital de Ensino Alcides Carneiro. Na Faculdade de Medicina, é professor titular de pediatria. Diante do novo começo, um misto de sentimentos. Explodindo de alegria, felicidade e, ao mesmo tempo, de ansiedade. Porque é uma responsabilidade muito grande assumir esse cargo. A Faculdade de Medicina de Petrópolis é uma instituição consolidada, uma instituição que vem num crescimento contínuo nas últimas três décadas e muito disso eu pude participar de perto desse crescimento. Então, assim, é uma instituição que tem uma importância muito grande, não só no campo da educação, mas também dentro do município, dentro do Estado e no cenário nacional. Então, o que a gente pensa sempre é acrescentar mais alguma coisa nessa trajetória tão exitosa. Acredito que algumas mudanças, algumas provocações na pesquisa, na integração de cursos, na relação interprofissional, são áreas que a gente gostaria de ver desenvolvida ou ver mais desenvolvida, uma vez que já são desenvolvidos. Mas, assim, são campos que a gente tem como uma proposta de olhar. Um dos momentos mais marcantes da cerimônia foi a homenagem da professora Natália Veiga, egressa da FMP e filha de Álvaro Veiga. O brilho nos olhos e a voz embargada demonstram o exemplo passado de pai para filha e de professor para aluna. Eu pude participar de toda a trajetória dele, desde ser pediatra até agora, começar na sua carreira acadêmica, foi meu professor, foi minha inspiração e é minha inspiração e hoje é meu parceiro de trabalho diário. Então é uma... é muita alegria. É muita alegria vendo ele sendo praticamente coroado com esse reconhecimento da instituição, que é uma instituição que a gente tanto se dedica, que a gente... é... que a história da instituição se confunde um pouco com a história da vida da nossa família. Eu desejo muita sorte, muita luz, muita coragem para enfrentar os desafios, muita clareza nas atitudes, nas visões, isso é uma coisa que ele tem, e dizer para ele que ele pode contar comigo, como sempre contou, que vou estar ao lado, vibrando, torcendo e aplaudindo. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. E aí